Fala aí galerinha, beleza? Uma ualha aqui na área e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E galerinha, neste vídeo eu vou te ensinar a ganhar de forma rápida aí todos os itens, tá? Da promoção lhamas de suplemento. Olha só aí na telinha isso rapaziada, esse aqui é meu progresso, olha só. Objetivos e recompensas, estágio 1. Eu já fiz aqui 25.93% e eu já consegui a tela de carregamento do PS4 e também a tela de carregamento das lhamas aqui, voadoras, tá? Notem que tem dois vezinho abaixo ali do lado, como se fosse um símbolo da Nike. Isso significa que eu já ganhei, tá? Bom, vou mostrar aqui pra vocês, recentes aqui, eu consegui essa tela de carregamento aqui da lhama, tá? E a do PS4 ainda não chegou. Muitas pessoas têm falado, mano, eu estou fazendo as missões, mas eu não ganhei ainda. A Epic Games tem até 30 dias úteis pra mandar, tá rapaziada? Eu ganhei uma aqui, o site disse que eu ganhei duas, porém a outra ainda não chegou. Beleza, mano? Bom, meus amigos, antes do vídeo aí, dá dica, deixa aquele like e fortalece aí muito mesmo o nosso canal, tá? Se inscreve aqui se você ainda não conhece o meu trabalho. Tem vídeos todos os dias, comissões, tudo sobre Fortnite, notícias e muito mais. E fortalece aí, meu mano, o meu trabalho usando aí o meu código de apoiador, que é o Ali Tracinho Gameplay. Se você não apoia ninguém ainda e quer me ajudar, eu preciso bastante aí, apoia a gente. E você que já é meu apoiador, renova aí, tá? E muito obrigado a todos, tínhamos junto. E é isso, partiu. Vem comigo e se embora agora pro vídeo, rapaziada. Só vem. E sigamos bons, meus amigos. Vem comigo aqui, tá? E se embora para a cal agora, rapaziada. Bom, antes de eu passar a cal pra vocês, dicas, galerinha, tá? Muito importante, tá? Muitas pessoas não estão sabendo como farmar os pontos, tá, rapaziada? Bom, a gente tem que passar o máximo de tempo possível nas partidas e vencer as tempestades, tá, galerinha? Eu estou aqui, ó, no fundo do acampamento do abraço, beleza? Ali é o acampamento do abraço, bem aqui. E bem aqui no fundo tem esse posto aqui de gasolina, tá, rapaziada? Eu vou partir aqui pra vocês entenderem toda a cal, tá? Vou mostrar aqui no mapa também pra vocês, nessa localização, no fundo do acampamento do abraço, como vocês estão vendo aí agora. Certinho, rapaziada? Feito isso, mano, tudo que a gente vai fazer agora é pescar, galerinha, sim, tá? Muitas pessoas acham chato, mas galera, vai por mim que vai valer muito a pena, tá? Primeiramente, por quê? Se você ainda não concluiu as missões de pesca, você vai ganhar muito XP aqui. Muito mesmo. Inclusive, essa cal eu já passei aqui pros inscritos do nosso canal também. E o que é que você vai fazer, rapaziada? Olha só, toda essa rota aqui, ó, a gente vai fazer até chegar nessa ilha aqui, beleza? Então, simples e fácil, tá? Vamos lá pegar todo tipo de peixe, de preferência pegue vaiacura e peixe gloop, tá, rapaziada? São os peixes que dão mais vida pra vocês, tá? Esses peixes aqui eu não vou pegar muito, não. Eu vou me concentrar só nos peixes vaiacura ou nos peixes gloop, beleza? Bom, então é isso, rapaziada. Em tese é isso. Agora, o porquê, Wally, que eu vou ficar pescando? Bom, primeiramente que aqui, galera, é um local muito safe, mano. Notem que não dropou ninguém aqui. Pode dropar? Pode dropar sim, mas é bem raro, tá? Esse peixe aqui eu não gosto muito dele porque ele só enche o shield, tá? Não enche vida. Então, assim, primeiramente porque aqui é safe. Segundamente, porque enquanto eu vou aqui pegando os peixes, eu vou ganhando XP, concluindo a missão de pescaria também pra ganhar mais XP ainda que dá 7 mil, tá, rapaziada? Quando você pega uma determinada quantidade de peixe, beleza? E também, o mais importante, notem ali, ó, tempestade 1 de 9, tá? Ou seja, a gente vai vencer a tempestade aqui, ó. Estamos na primeira tempestade de 9, tá, rapaziada? A dica aqui é você sempre, sempre ficar até o final de todas as partidas. É assim que eu tô upando muito rápido, tá? E é assim que eu tô desbloqueando muito rápido todos os meus itens, tá, galerinha? Lembrando que esses itens aqui tem prazo de 4 dias, tá, galerinha? Ou seja, se você não conseguir fazer isso em até 4 dias, eu acho que hoje é o terceiro dia e vai diminuindo, você não vai conseguir o prêmio melhor que é o nosso querido Glider, tá? Que é um Glider muito bonito aí, da Lhama, mano. Então, assim, as telas de carregamento, envelopamento e os avatares são legais? Sim, muito legal. Mas todo mundo aqui está em busca do Glider, até mesmo quem não tem Glider, quem tá começando a jogar agora, mano, é muito importante pegar o Glider da Lhama pra ter mais um item aí pra vocês usarem, tá? Então, galerinha, notem que eu já peguei Baiacura, notem que eu já peguei Peixe Gloop, e eu tô aqui simplesmente fazendo essa rota, subindo ali, tá? E o ponto crucial aqui, meus amigos, tá, dessa cal, vai ser nessa pequena ilha ali, tá? Por quê? Por quê? Porque é mais cedo, rapaziada, vai chegar o quê? A tempestade, mano. E pra você ficar até o final, velho, você vai ter que ficar alimentando, comendo os peixinhos aqui, mano. Então, essa cal, além de ser safe, mano, ó, ninguém veio pra cá atirar em mim, ninguém veio pra cá fazer nada, nem bot veio pra cá, tá? Porque aqui tem pouquíssimas programações de bosses da Epic, tá? E aqui, mano, principalmente aqui agora, ó, onde a gente tá chegando, é o seu ponto crucial, beleza, mano? Aqui vai ser meio que o seu QG, galerinha, ó. Você pode dropar tudo aqui pra poder ficar com mais espaço pra vocês, ó. E aqui vai ser como se fosse o seu QG, ó. Vai pescando, vai pescando, tá? Ó, já peguei mais Baiacura, beleza, mano? Sempre dê prioridades a Baiacura e Peixe Gloop. Também Lula, também é interessante vocês pescarem a Lula aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Eu só falei nela, viu, você chegou aqui, mano? Tchau, maluca, velho. Ó, mais Baiacura, armas que eu não quero armas. Enfim, muita coisa aqui, cara. Muita coisa aqui, tá? E vamos continuar, rapaz, lutiano. Ou seja, se vocês querem também comprar algumas ataduras, alguma coisa assim, Vocês podem comprar também, até mesmo aquele item lá que você usa o... Aquele spray de cura. Se tiver, também vocês podem pegar, tá? Enfim, pra vocês sobreviverem à tempestade, cara. Bom, se vocês fizerem essa cal aqui, rapaziada, tá? Pelo menos em 10 partidas, até o final dessa promoção, mano, com certeza você vai conseguir o seu Glider, tá? E é muito rápido, rapaziada. Não é complicado, é difícil. Vocês estão vendo tudo aí agora na telinha, todo o processo. Eu não fiz corte nenhum aqui nessa parte, pra vocês entenderem direitinho como é que é a minha cal, tá? E vocês estão vendo que a tempestade já está chegando aqui perto de mim, ó. E eu tô aqui, tranquila, épa. Simplesmente fazendo a minha pescaria aqui, ó. Vamos quebrar aqui, pra ver se tem mais arpão, não tem arpão. Que arpão é mais de boas. Bom, chegou a tempestade, não se desespere, mano. Controla muito bem aí o tempo, tá? Essas primeiras tempestades, ela tá tirando 1 de dano, então é bem de boa. Aí depois vai tirar 2, depois vai tirar 5. E aí você vai controlando o dano, rapaziada. Fica sempre atento aí o dano, tá? Bom, vamos continuar pescando aqui, galerinha. E ficar atento ao nosso dano. Eu tô pegando só esses peixinhos aqui, que ele é interessante também, tá? Mas eu não curto muito ele. Mas ele é, de uma certa forma, interessante, tá? Uma outra dica, galerinha, que eu já passei pra galera aqui do nosso canal também. Essa mesma dica é o seguinte, ó. É você pescar fora das porcinhas ali, ó. Por quê? Porque tem uns pequenos peixinhos também que dão uma quantidade boa de vida, tá? Deixa eu comer aqui um bayacura, só pra dar uma segurada. Olha o tanto que ele enche, galerinha, ó. Então assim, ó. Tem aquelas porcinhas ali do lado, mas agora eu vou pescar fora, ó. Eu tô pegando aqui munição, pegando algumas coisinhas aqui, né? Não, assim, interessante. Mas quando você pesca fora das porças, vem uns pequenos peixes também. Agora eu vou mudar aqui de local. E eles ajudam muito quando você farma ali, sei lá, uns 10, sabe? Compensa bastante, rapaziada. Bom, eu não tô tendo aqui tanta sorte, assim, de achar eles. Mas eu vou achar um pra dar como exemplo aqui pra vocês, tá? Se tiver ruim de um lado, passa pro outro. Vai um pouco mais pra beiradinha aqui, ó. Esses peixinhos aqui, galerinha, ó. Eles enchem a mesma quantidade que enchem uma atadura, tá? E ela é muito interessante e ajuda muito, tá? Porque dessa cá, Wally, olha só, meus amigos. Já estamos ali, ó, indo pra segunda tempestade, beleza? Enquanto ela vai se fechando aqui o círculo, ali em cima, ó. Tempestade 2 de 9 agora. E aí você vai ficando aqui, tá? Bota uma música aí pra vocês ouvirem. E vai comendo peixinho. E vai pescando mais peixinho ainda. E vai fazendo essa cal. Bom, só pra finalizar. Se você é um tipo de jogador bom. Pô, Wally, eu sou um jogador bom, cara. Eu me garanto. Eu prefiro ficar rushando e chegar até o final. Beleza, mano. Se você se garante. Se você é um player chopp. Beleza, mano. Mas se você é um jogador iniciante. Que não tem tanta prática assim, cara. E você quer conseguir esses itens. Segue essa dica aqui. Que é GG, beleza? Agora eu tô comendo uma lula ali. Encheu um pouco da minha vida. E também encheu um pouco do meu shield, tá? Aliás, não. O shield só enche quando a gente tá com a vida completa. Beleza, rapaz? Então é isso, mano. Espero ter ajudado vocês, tá? Eu tenho feito essa dica aqui. Como vocês viram aí no começo do vídeo. Já ganhei dois itens. Estou indo pro meu terceiro item. E é isso, rapaziada. Beleza, mano? Faça isso pelo menos umas dez vezes aqui. Durante o tempo que você tem pra jogar. Beleza, mano? Se você curtiu aí a minha cal. A minha dica, mano. Não se esquece do like. Já compartilha também pro seu amigo fazer, tá? Lá no seu grupo do Zap. Lá do Fornai. Chama toda a sua galerinha. Compartilha o vídeo pra todo mundo. E se inscreve aqui no canal pra mais dicas. Beleza, mano? Vou ficando por aqui. Falou. Valeu. Até a próxima. Tchau. Falou, galera. Tchamos juntos. Tchau, tchau.